Música Fala galera, beleza? Aqui eu devo ter que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Clash Royale E galera, desculpem que eu comecei já assim... A partida já desse jeito E galera, meu Clash Royale está travando muito, mano Como vocês estão vendo, por causa da internet Mano, será que a gente já vai ganhar ou não? Nossa, já ganhamos galera Ganhamos já aqui do cara Que não tem clã Três coroas Nossa velha, essa partida foi muito rápida Galera, minha internet está muito ruim Por isso Beleza, já fizemos a primeira vitória aqui Ganhamos um baú Da Arena 1 E aqui tem o baú da coroa galera Aqui tinha uns baús Eu tentei recriar o vídeo Só que não deu galera Me desculpem Mano, acho que eu estou com o deck errado Ah, esse deck aqui que eu uso Beleza Vamos batalhar de novo Porque Esse foi muito rápido E minha internet está ruim galera Me desculpem A culpa não é minha Beleza, vamos lá E vai começar como? Mandando As mosqueteiras aqui E um bombardeiro Desse lado E desse lado vou mandar um cavaleiro Ixi Não deu muito bom não Mas tranquilo Acho que dá Para a gente proteger com as flechas É, deu uma aliviar Ixi mano Será que ela vai destruir? Não sei Ih, destruiu uma torre já minha mano Que raiva Muito bem aqui eu vou colocar Beleza Vou colocar aqui a Valkyria Para atacar essa torre dele Nossa mano Dessa vez eu perdi a torre muito rápida Para vocês verem como a internet está ruim galera E tranquilo Vamos colocar aqui um Umas mosqueteiras Nossa Não acredito nisso Que ele vai ver isso Beleza Vamos colocar aqui um bombardeiro Ixi Ferrou demais galera Ferrou demais A situação Colocou aqui dando risada Mas beleza Vamos lá Nossa cara Será que ele vai perder? Não sei não galera É, vamos perder galera Eu não fui muito bem Minha internet também está muito ruim Não dá dano nem para mim Sei lá Vou colocar a carinha chorando É galera Dessa vez ele vai perder Feio hein O cara colocou a carinha chorando também Muito bem aqui para ele né Porque sabe Nossa vem O cara joga bem Parabéns para o maluco Será que a gente vai perder? Não sei não galera Vou colocar aqui Esqueletinho Daí atacando a torre Nossa velho Ele foi inteligente demais galera É ele vai ganhar galera Com certeza Ele vai ganhar Tá Vou mandar O cavaleiro aqui Para Tentar Destruir aqui A torre dele Beleza galera Vamos lá Vamos lá A gente pode conseguir Mas eu não Não sei não Já vai acabar a partida E o cara foi esperto demais Beleza galera Vou colocar aqui Bom jogo Nossa ele jogou muito bem cara Não ganhei nenhum Nenhum troféu Foi muito ruim Dessa vez galera Tá mano Beleza Continuamos aqui com 30 coroas Vamos batalhar de novo galera Tranquilo Vamos lá Temos aqui Esses daqui Beleza Vamos começar a mandar A valquíria E as mosqueteiras Desse lado Nossa A internet Tá muito ruim Nossa Tá travando demais Nossa Ele já mandou Um combo legal Galera Meu jogo Tá travando muito Porque eu jogo No computador Beleza É que eu uso Um aplicativo De Tá jogando No computador Tá Bora Começar a mandar Um gigante Ixi Ele destruiu Mas beleza Beleza Vamos continuar Qualquer coisa A gente joga As flechas Aqui Desse lado Pelo menos O gigante Já vai dar Um dano Muito Forte aqui Bora mandar Uma bola de fogo Pra acabar Com a torre Dele Ixi Mané Eita Mané Será mesmo Tá A torre dele Tá com 62 De vida Galera Eu não tô perdendo Assim Porque eu sou ruim Eu sou ruim Demais Cara O cacarém Chorando Isso aí É Destruindo a torre Ele vai destruir A minha Então É tranquilo Tá Bora A gente vai mandar Aqui um gigante Nossa Ele mandou Mini P.E.K.K.A Mano Eu não vi Pelo menos Vai dar um atraso Pra ele E a gente Manda aqui O cavaleiro Nossa Cara Acho que não foi Uma boa Não Galera Vou colocar aqui Um bombardeiro E os esqueletinho Mano Tem que ter um esqueletinho Aqui E a valquíria Pra ir Não Acho que as mosqueteiras Pra ir atacando Do outro lado Ah Mas também tem um bem Vibrado Aí já Ferra tudo Beleza Vamos mandar aqui O gigante Nossa O cara Tem um príncipe Mano Então Ligou Temos aqui Os esqueletinhos Beleza Vamos aqui Colocar O gigante O que vai ser Problema Mano Nossa Ele mandou Mini P.E.K.K.A Nossa Mano Esse cara É doido Mas já Complica O rolê Né Véi Tá Vamos Tentar destruir A torre dele Tem que ter Um esqueletinho Pra ir atacando O gigantão Uma Súbita Beleza Vamos tentar Aqui Destruir Nossa Tá tendo Uma guerra Ali Pesadona Beleza Beleza Boa galera A gente conseguiu Aqui Será que a gente vai ganhar Será que a gente vai ganhar Será que a gente vai ganhar Boa galera Bom jogo aqui Colocar aqui Beleza galera A gente venceu Aqui de boa E galera A gente jogou bem Infelizmente Eu perdi Uma partida A gente pode estar aqui Abrindo o baú da coroa Quando tiver Dez coroas E galera Se vocês gostaram Já deixa Se vocês gostaram Já deixa o seu like E